Fala aí rapaziada, beleza? Mica na área. Começando mais um vídeo aqui. Bora aí, mano. Esse canto tá ligado, é claro que eu não vou mostrar o rosto, né? Mas bora fazer uma viagem pequena aí, mano. Galera que pede aí pra eu mostrar o rosto, mano. Só se for assim, camuflado. Bora lá, molecada. Essa esquinha aí eu que fiz, ó. Deixa aí nos comentários se tá maneiro ou não. E bora lá, vamos acelerar, molecada. Eu sou piloto, né rapaziada? Piloto tem que pilotar de capacete. Eu vou ficar assim, ó, no vídeo. Não dá aquela acelerada forte aqui com o FM-X. Ô, doidão. Freada que o cara dá, mano. O que é que ele vai ficar? O que é que ele vai ficar? É caro. O que é que ele vai ficar? Amém. Amém. Daquele jeito rapaziada. Bora até a próxima cidade ali só. Distraí, nem tinha visto ele chegando. Tô botando pressão no Volvo aí, filho. O bagulho é bom, hein. Fista lotada de carro. Mio. Difícil fazer a ultrapassagem. Sempre tem um carro vindo, ó. Tem que dar para voltar, ó. Amém. Caçambeiro maluco, cara. Bora ali até sorriso só. Partiu. Fazer essa viagem até estrada para Cuiabá. Amém. Aqui é complicado, muita curva. Chegando já, a viagem é bem rápida. Agora não adianta mais correr, não. Amém. 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 até rapaziada, fui.